Assim pessoal, vamos comentar sobre o Grêmio Corinthians, que ocorreu na Arena domingo. Esse vídeo aí eu tô gravando aqui na correria, né, porque senão eu vou atrasar mais ele, né, ele já tá atrasado. E, cara, tá uma correria a minha vida, tá uma correria. Pra vocês terem noção, eu dormi três horas só hoje, tá? Eu chego até imperativo, mas vamos lá. Assim pessoal, sobre o Grêmio Corinthians, o primeiro sentimento que me vem, né, é raiva. Raiva, forçação, entendeu? Porque eu tava, cara, eu tava confiante que o Grêmio ia vencer. Eu tinha certeza que o Grêmio ia vencer. Por vários fatores, o Grêmio tava jogando bem, o Grêmio vinha de cinco vitórias consecutivas, o Grêmio vinha de uma virada incrível em cima do Botafogo, líder do campeonato fora de casa. O Grêmio ia jogar em casa, na Arena, diante da sua torcida, 50 mil torcedores, a Arena lotou. E o Grêmio ia pegar um Corinthians que, cara, me desculpem, tá, os corinthianos que tão assistindo, mas esse Corinthians é o pior Corinthians que eu já vi, tá? É o pior Corinthians que eu já vi. Então eu tava muito confiante na vitória, né? Infelizmente, a vitória não veio. Então eu fiquei, no início eu fiquei com muita raiva, depois eu fiquei frustrado, tá? Fiquei triste. Porque só dependia do Grêmio, né, pessoal? O Grêmio com essa vitória poderia estar em líder agora, né? Mas enfim, vamos comentar sobre o jogo. Vamos começar pela escalação. A escalação eu gostei, tá, pessoal? O Grêmio começou com pontas de velocidade, 100 e 3 zagueiros, 3 e meio campo, tudo bonitinho. Nada de novo, né? Infelizmente, nos primeiros minutos do jogo a gente perdeu o João Pedro, né? Um baita lateral que hoje, pra mim, cara, eu não vejo um lateral direito tão bom quanto ele, né? Eu acho que ele tá na prateleira ali dos melhores laterais direitos que tá atuando no Brasil, né? Entra o Fábio. O Fábio que, cara, não é um lateral ruim, mas também não é um lateral bom. O Fábio é um feijão com arroz, né? Eu acho o João Pedro muito superior ao Fábio, né? E assim, pessoal, o próprio João Pedro, né, acabou, como é que eu posso dizer, participando de um lance, né, polêmico da partida que foi quando ele derrubou o Matheus Bidu. Acho que foi o Matheus Bidu dentro da área do Grêmio, né? E assim, pessoal, eu vou falar aqui pra vocês, ser franco, que pra mim foi pênalti. Tá, eu marcaria pênalti. Se tivesse um lance assim com algum jogador do Grêmio dentro da área do Corinthians e não marcassem o pênalti, eu ia me estressar. Porque foi pênalti, pessoal. Não adianta, foi pênalti. Tá certo ali, muitos vão falar, ah, Rodrigo, mas jogador do Corinthians dobrou o joelho quando o contato vem, ou não sei o que. É, pessoal, tipo assim, querendo ou não, qualquer jogador, no lugar do Matheus Bidu, ia tentar cavar aquele pênalti. Só que a carga que o João Pedro deu nas costas do Matheus Bidu foi o suficiente, sim, pra derrubar ele, tá? Foi uma carga muito forte. Então, eu marcarei o pênalti. Acho que o José errou, tá? Logo depois, o Bruno Mendes deu uma entrada criminosa no Lucas Bessosi. E aquilo dali foi pra cartão vermelho, sim. Não adianta, ninguém vai me convencer que aquilo não foi pra cartão vermelho, porque foi. Foi uma entrada criminosa. Aí me falam, ah, mas se tivesse marcado o pênalti, o Bruno Mendes não teria tomado o vermelho. Pessoal, teria. Teria porque o árbitro iria deixar o jogo rolar e depois iria na cabine do VAR, tá? O que vem acontecendo no Brasil, pessoal, e eu acho isso horrível, é que o juiz de campo não tá mais apitando mais. Ele não apita mais o jogo. Quem apita é o VAR, entendeu? Porque ele tem a ferramenta lá e ele não usa, né? Pro pênalti do Corinthians, foi isso, ele não usou. Pro pênalti que era pra ter dado lá pro Grêmio, na mão do Euroaberto contra o próprio Corinthians, ele não usou a ferramenta também. Foi o VAR que apitou. O VAR não, não foi nada, segue o lance. Pô, quem tem que decidir se não foi nada ou não é o juiz. Chega e fala, ó, vem aqui conferir o lance. Pronto, o juiz vai lá. Apesar que isso vai muito do juiz também, entendeu? O juiz tem que ter peito e não. Pera aí, quem tá apitando sou eu. Eu vou lá ver. O juiz tem que ter responsabilidade. E muitos juiz hoje, no Brasil, não tem. E, pessoal, é por isso que um dos motivos que o Luiz Soares não quer ficar no Grêmio. Não quer, não é? Talvez não vai renovar no Grêmio. Agora tem um outro papo, né? Mas, enfim, isso é papo pra outro vídeo. Mas esse é um dos motivos. A arbitragem brasileira é ruim. É horrível. Entendeu? Predicou o Grêmio em muitos jogos. E, né, acabou prejudicando o Corinthians nesse lance. Mas, vamos lá. Porque a arbitragem brasileira nesse jogo também prejudicou o Grêmio, tá? E eu já vou falar sobre isso. E, assim, pessoal, vamos analisar o gol do Corinthians, tá? O Corinthians estava com a menos quando marcou o gol no Grêmio. Tinham três jogadores do Corinthians na área e oito defensores do Grêmio. E deixaram o Romero livre. A linha de impedimento não funcionou. Porque o Bruno Alves, que fez uma partida horrorosa. Ele e o Reinaldo, né? O Reinaldo também fez uma partida muito ruim. Mas o Bruno Alves, que fez uma partida horrorosa, não seguiu a linha. Acabou dando condição para o Romero. E o Romero fez o gol, tá? E oito jogadores do Grêmio estavam na área e ninguém marcou o Romero. Isso é ridículo. Isso não pode acontecer. Oito contra três e ninguém vai marcar. Pô, por favor, né? Depois daquele gol ali, pessoal, o Grêmio dominou a partida. O Grêmio ficou com a bola. Consagrou o Cássio em alguns momentos. Que estavam chutando de longe, chutando fraco. Consagrando o Cássio. Teve três lances de perigo, só que foi numa falta do esforço. Que o Cássio fez um milagre. Depois, um lance com o André Henrique. Que ele cabeceou a bola e acabou indo para fora. E um outro lance também com o Carbarro. O Carbarro quase marcou também, tá? Mas foi isso. O Grêmio ficou com a bola. Dominou o Corinthians. Mas foi esse lance de perigo que o Grêmio criou. Tá? Foi isso. Eu disse para vocês que o árbitro acabou influenciando a partida contra o Grêmio também. Porque, assim, ó. Teve três lances que poderiam ter sido marcados o pênalti para o Grêmio. Dois lances. O Lucas Veríssimo puxou o Soares dentro da área. E o Juiz não marcou nada. Outro lance. O próprio Matheus Bidu. Acho que foi um lance cabecear ou algo do tipo. A bola bateu no braço dele. Mudou a trajetória da bola. E a bola foi para o escanteio. Nada foi marcado. O Juiz não foi nem olhar no VAR. Tem a ferramenta e não usa. Para que existe o VAR? Eu já fiz essa pergunta várias vezes aqui para vocês e vou perguntar de novo. Para que existe o VAR se o Juiz não usa? O VAR não apita jogo. O Juiz tem que botar na cabeça que o VAR é uma ferramenta. Ele não apita jogo. Não adianta você ter a ferramenta e você não usar. Porque eles não estão usando o VAR. Eles estão deixando o VAR apitar. Não, não foi nada não. Beleza, então. E aí? A interpretação foi do VAR. Não foi tua. Que é o Juiz de Campo. O Juiz de Campo tem que apitar. E ele está sendo pago para apitar. E ele tem uma ferramenta que é o VAR para ir lá olhar e ele tirar a conclusão que ele quiser. E ele não está fazendo isso. Ele está deixando o VAR apitar. Então, o lance... O Juiz prejudicou o jogo. Predicou o Corinthians e prejudicou o Grêmio. Eu acho engraçado. Depois do Corinthians querer ir lá invadir a cabine do VAR e não sei o que. Desculpa, mas é hipocrisia. Corintiano querer reclamar de arbitragem, né? Por favor. Ainda mais contra o Grêmio. E cito mais. Ainda mais contra clubes gaúchos. Porque o Inter também já sofreu bastante contra o Corinthians. Né? Aqui a gente vai ter que citar o Inter também. O Inter já sofreu muito contra o Corinthians. E o Grêmio agora está sofrendo também. Próximo jogo de Grêmio e Corinthians. Põe um Juiz que tenha peito. Põe um Juiz que assuma a responsabilidade. Põe um Juiz que não. Eu estou apitando. Eu vou lá usar a ferramenta que eu tenho. Porque esse Juiz não usou. A arbitragem horrível em Grêmio e Corinthians. Mais uma vez. Mais uma vez. É o segundo jogo de Grêmio e Corinthians no ano. E o segundo ano que a arbitragem toma conta do jogo. Um jogo que é para ser bom. Porque são duas equipes, querendo ou não, grandes. Que acabam sendo prejudicadas pelo Juiz. E em vez de falarem do espetáculo Grêmio e Corinthians, acabam falando da arbitragem. Porque é isso que está acontecendo agora. Em vez de eu falar do jogo, eu estou falando da arbitragem. Outra coisa que foi péssimo para o Grêmio. Porque assim, o Grêmio é um time que gosta de jogar com uma bola no pé. O gramado da arena. Pessoal, o primeiro tempo que o Grando estava no gol, o gol do Grando estava horrível o gramado do Grêmio. Horrível o gramado da arena. O Grêmio é um time que gosta de jogar com uma bola no pé. Com o gramado encharcado, o Grêmio não consegue jogar com uma bola no pé. Ou porque muitas vezes o passe, que vai ser na medida, acaba sendo fraco. Por conta das poças de água. Ou então acaba sendo forte, porque ela quica muito. E dificulta o domínio do jogador. Estava horrível o gramado da arena. Outra coisa que a gente tem que olhar. Outra coisa que a gente tem que ver. Para resolver essa questão. Assim pessoal, a minha percepção, eu ainda estou confiante de um título? Estou. Estou. Eu acho que o Grêmio tem chance de sim de levar o título. Ficou mais difícil? Ficou. Ficou porque agora o Palmeiras está na frente. E o Palmeiras do Abel, a gente sabe como é que é. O meu medo sempre foi o Palmeiras. Mas ainda dá pessoal. A gente não pode desacreditar. Ainda dá para a gente ser campeão brasileiro. E a Libertadores está cada vez mais perto para nós. Enfim pessoal, esse foi o meu vídeo sobre o Game Corinthians. Até para vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Obrigadão. E até mais.